Marta verifica o celular e vê várias mensagens de suas amigas no grupo de WhatsApp. Betty havia postado uma notícia que vinculava as vacinas de gripe a casos de câncer. Logo, várias amigas mandaram mensagens preocupadas e já estavam repassando a notícia para seus contatos. Marta ficou desconfiada e foi verificar a notícia. Percebeu que o site que vinculava essa notícia não era conhecido e não encontrou outras fontes confirmando a informação. Assim, Marta tratou de esclarecer no grupo que a informação se tratava de uma fake news. E que não deveriam repassá-la adiante para não causar pânico e desinformação em outras pessoas.